Capítulo 2 Quando renasci e resgatei a fé As nuanças da perda e do resgate da fé e da esperança Nunca mais poderei contar com o auxílio dos neurônios mortos Essa foi a minha primeira constatação Quando recebi o diagnóstico da inflamação cerebral Se o critério de morte na contemporaneidade É dado pela morte encefálica Fiquei apavorada E acreditei que a partir dos meus neurônios desmielinizados A morte encefálica aconteceria comigo Dessa forma Não poderia enfrentar essa pancada violenta Sem que questionasse sobre a vida e meu viver E principalmente sobre a fé e a esperança Nesse momento Tive lembranças da maneira como me sentia Desde os meus oito anos de idade Quando os meus pais brigavam Lembrei-me das sensações de desamparo e desespero Pelo fato de eu ter uma mãe boa e presente fisicamente Mas morta existencialmente O que posteriormente recebeu a alcunha de processo de morrência Rememorei também A menina assustada e melindrada que foi A vida parece ter precisado apresentar-me um sinal Pelo cérebro O único órgão que poderia me convencer De maneira definitiva A viver de maneira menos apressada Quais neurônios foram afetados? E quais sobraram? Essas foram as primeiras questões temerosas E que me atormentaram Durante a recuperação O quadro respiratório mudou de ruim para pior As crises de tosses passaram de secas para produtivas Ou seja, com secreções abundantes E por isso meu nariz ficou por vários dias em carne viva De tanto assoá-lo Conforme a percepção da fisioterapeuta Provavelmente eu estava com sinusite Ou com pneumonia Era pneumonia Dois dias depois senti-me muitas vezes Podre por dentro e por fora Acrescentando mais um motivo A debilidade respiratória Meu pulmão estava cansado Assim como eu A exaustão acontecia pelo simples fato de respirar Afônica, com muita curiza Extremamente exausta, indisposta, vulnerável Cansada emocionalmente Duvidei de novo Da fé E me questionava Há dias tinha convicção da minha fé Como posso estar duvidando dela? Passei semana só ouvindo o CD Equilíbrio Distante de Renato Rosso Nesse ponto Já não me senti uma pessoa Mas sim Um verdadeiro trapo Titubeei diversas vezes ao longo de todo o processo de adoecimento e recuperação Na esperança Considerada antes inabalável Por várias vezes Ainda internada no hospital Tive a sensação de que estava presa à vida apenas por um fio E que apesar de ser muito fino Era o fio que ainda me mantinha viva Você está ouvindo o podcast Se tem vida, tem jeito Eu sou Karina Okajima Fukumitsu E convido você a compartilhar comigo O caminho do acolhimento A borboleta fora do casulo Foi um presente de Enzo e Isabela E isso que motivou meu restabelecimento Meus filhos me visitaram no dia 28 de setembro E entregaram uma sacola de papel contendo o desenho de uma borboleta Um casulo feito de rolo de papel higiênico E uma lagarta feita de um papel enrolado Seria esse presente feito pelas mãos dos meus filhos Um aviso daquilo que viveria dias depois Em 30 de setembro de 2014 Nesse dia Confirmei minha transformação Quando renasci E por isso Assumi a responsabilidade De dar mais vida A minha vida E iniciei um questionamento Por que temos de mudar? Se eu me questionei Porque temos de mudar Também me questionei O quanto é difícil mudar A alta hospitalar estava prevista para o dia 1º de outubro Mas tive uma péssima noite E acordei com dores de cabeça e de estômago Fora a dor e a exaustão em alguns momentos Enquanto fazia fisioterapia Senti minha mãe em mim Tive várias lembranças dela E do tempo em que ela fazia fisioterapias no hospital Nas 18 vezes em que ficou internada Durante o período de 2006 a 2013 Lembrei também que a última fala significativa da minha mãe Para mim foi Karina, você é minha continuidade espiritual Exatamente nesse momento da lembrança da frase Senti-me como se fosse ela fazendo fisioterapia As dores de cabeça aumentaram E parecia que minha cabeça explodiria Ao mesmo tempo Iniciei um ciclo de tosses intensas Foi uma tosse atrás da outra E a cada tosse sentia que estava colocando tudo para fora Nesse momento uma ideia apazigou o meu coração Você está saindo do casulo E por dentro E secretamente para não dar na cara para a fisioterapeuta De que eu estava inseguro E muito confusa com toda a experiência relatada Pois imaginei estar alucinando A verdade é que me senti saindo do casulo E no final de toda essa experiência Decidi que não tentaria identificar Se o que experimentei foi ou não delírio Aceitei o que aconteceu E compreendi Que estava me libertando para a transformação Tudo bem louco Mas posteriormente fiquei feliz e cheia de coragem Exausta Mas em paz Logo em seguida Tive até energias para andar pelos corredores E a fraqueza nas pernas que sentia poucos minutos antes Tinha desaparecido A transformação da maneira de me relacionar comigo E com as pessoas próximas e não próximas Foi o melhor prêmio decorrente da inflamação cerebral Além disso Tudo serviu para que eu concretamente Pudesse enfim viver meu processo de crescimento Não sofri porque deveria crescer Sofri para crescer Mas e você? Para que que você precisa suportar todo sofrimento? Talvez seja para que você possa transformar sua ação em mudança Mudança daquilo que te faz sofrer Por que mudar é tão difícil? E a resposta Para trilhar o caminho da transformação Por que aos 45 anos eu tenho de mudar? Será que não estou muito velha Para dar uma reviravolta de 180 graus em minha vida? A resposta para tais perguntas que confortou meu coração É a de que se eu tivesse sofrido a inflamação Quando tinha 20 ou 30 anos Não teria tido prontidão emocional para ver o que enxerguei Durante esse período no qual fui acometida pela doença Talvez por resistência Não tive absolutamente nenhum sintoma Que indicasse as várias lesões no cérebro Identificadas na ressonância magnética do crânio Na noite anterior à internação Existe uma grande diferença entre ver e enxergar Pode ser até que eu estivesse vendo Mas não conseguiria e nem queria enxergar A modalidade disfuncional como conduzia a minha vida E o que fazer quando o desespero A tristeza e a falta da esperança Bater em seu coração e em sua alma O desespero e a desesperança Tornaram-se evidentes entre os dias 25 e 26 de setembro de 2014 Durante a madrugada do dia 26 Enquanto recebia o corticoide endovenoso Flagrei-me com ideações suicidas Por querer ser diferente da minha mãe Que tentou várias vezes o suicídio Sempre me percebi como amante da vida E por esse motivo Surpreendi-me Por ter aventado a possibilidade de me matar Seria incongruente se morresse por suicídio Uma vez que trabalho justamente com sua prevenção Ensinando e incentivando as ampliações das possibilidades existenciais Mas, apesar do estranhamento Respeitei-me Pois sabia que os pensamentos suicidas Emergiram pela intensa tristeza e impotência Provocadas pelo adoecimento e por aquele momento A morte poderia ser uma alternativa Para me livrar das dores de cabeça Intensas, agudas e lancinantes Decorrentes do quadro clínico da inflamação cerebral Da pulsoterapia Dos vários medicamentos E de um futuro catastrófico Que vislumbrei naquele instante No qual lentamente Viveria a experiência da degeneração do meu cérebro E como consequência Não seria capaz de retomar minha vida No entanto Quando achava que nunca mais sairia do meu calabouço existencial Os anjos conspiraram ao meu favor A babá querida dos meus filhos, Jennifer Enviou exatamente neste momento de desespero Um vídeo que remeteu à versão da música Que cantava para os meus filhos Quando eram bebês Brilha, brilha, estrelinha Vai contar que o Enzo é lindo Vai contar que a Isabela é linda Vai contar que os meus filhos são lindos Brilha, brilha, estrelinha Após rememorar o vídeo A fé foi reacendida E assim as ideações suicidas minimizaram Principalmente depois que eu decidi que precisaria Preservar quem fui até aquele momento Uma pessoa do bem E que por isso mereceria Viver e voltaria Para os meus filhos E para as pessoas que me amavam Voltaria Essa era a única certeza que eu tinha Me lembrei também da minha irmã A pessoa que mais me amparou em toda a minha vida Foi ela, Tina Também que tentava me explicar Tudo o que acontecia conosco Quando socorríamos minha mãe e suas tentativas de suicídio Quando apanhávamos Quando brigávamos E precisávamos encontrar uma maneira rápida De levar a minha mãe ao hospital Quando os meus pais brigavam e discutiam Enquanto eu chorava Cristina Me ajudava Nos meus questionamentos Sobre o que estava acontecendo E com o intuito de me poupar A Tina Sempre me mandava Para o meu quarto Enquanto tentava Apartar a briga Dos dois E esta É a minha fé E meu sentido de vida Atualizado Preciso continuar viva Com energia Para continuar a cantar Para os meus filhos Versões de músicas Adaptadas por mim E para cumprir minha missão A de continuar viva Para oferecer fé A vida de outros também E você Faça um convite Para que você Reflita sobre as pessoas E as situações Significativas E importantes Para você Continuar vivo A vida continua Apesar de tudo ter parado Em sua vida Você já pensou Na oportunidade De ter ainda Chances Para recuperar O que acredita Ter perdido Apesar de algumas vezes Esmorecer Tudo é passageiro Inclusive o seu sofrimento Seu desespero Não durará Para sempre Você tem chances De aprender A se proteger Como puder E por isso Se dê mais uma chance Existe Uma grande diferença Entre nascer E renascer Só percebo Vantagens Em renascer Mas te convido A esta reflexão A grande facilidade Que você tem Ao renascer É que Você é uma história Você também É uma pessoa Que tem convicções Fortes Que foram Exercitadas E construídas Ao longo Destes anos Também Você criou Estratégias E aprendeu A evitar O confronto Com alguns Indivíduos Umbigados Mal intencionados E que acham Que ajudar Significa Impor Os próprios Achismos Dessa forma Você É uma história Uma longa História Finalizo Com um trecho Do meu poeta Preferido Ryuk Do livro Diário de Florença Apenas É necessário Que vocês Aprendam A crer É preciso Que se tornem Piedosos Em um sentido Novo Os anseios Precisam Estar acima De vocês Onde quer Que se encontrem Imprescindível É que Os agarrem Com ambas As mãos E os exponham Ao sol Onde é maior A sua Bem-aventurança Porque estes Anseios Precisam Recuperar A saúde Você acabou De ouvir Trechos Do livro A vida Não é Do jeito Que a gente Quer Esse livro Foi escrito Porque acredito Ser extremamente Elegante E perseverar Apesar Da dor E dos tombos Encontrar Maneiras possíveis De se reerguer E procurar Uma boa forma Para continuar Se sustentando Nos próprios pés Será uma temporada De dez episódios Espero você Todo domingo Às dezoito horas Acesse Karina Fukumitsu Ponto com Ponto BR Se tem vida Tem jeito Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto